Aí eu tava em Marituba outra vez, mano, acho que o bairro é Colônia, pro outro lado aqui Aí eu tô passando por lá, acho que eu tenho uma colada a fim de vender Eu falei assim, eu mando alguém comprar alguma coisa de mim, que seja um doido Aí eu ouvi uma voz, ei, ei moço, vem aqui Vem aqui, Paraíba Eu ouvi uma voz, eu fui entrando assim no meu pátio Quando eu vi, dentro da casa da mulher assim, tinha uma grande Tinha uma pequena cadeia pra mulher numa jaula assim, mano Era a monga Aí eu falei, quem é você? A monga Aí eu tô pensando que é uma trolagem Tinha uma grade, uma gaiola, tu pensa que é uma trolagem, caralho Tá no ito, é monga Aí eu falei, mano, que situação Ela falou, não, você é sacanado, meus irmãos, eles são todos doidos, me prenderam aqui dentro Ah é? Mas cadê eles? Foram pra ali, rapaz, tudo palha, esses moleques Vem aqui, eu vou fazer meu crédito, meu rejeito é bem embaixo da gaveta Pega lá Aí o mano, isso aqui é alguma coisa, tem um palha estranho aqui, mas eu tô colado, quero vender E volando, e volando, eu tô por aqui Eu não tava comendo tanto E eu tô colando muito errado aqui, eu ia tô na grade, doido Aí eu fui lá, peguei, documento, preenche aí, preenche e tal Pois é, esses meus irmãos, eles são todos do graça Me prenderam aqui, olha, foi embora, pegou a pé desde cedo Eu tô aqui esperando, quer pra quando a mamãe chega Vê se a peça é padrão, trancada com essa grade aqui Vai pegar a palavra todo mundo Aí eu, tá, beleza Então eu estou no cadastro aqui, assina aqui, moça Lá pela grade, assinou Quando ela foi assinar, ela falou assim Corrido, como se tivesse abrindo Parou de correr, semana passada agora É que eu já ia correr agora, caralho Meu coração assim, mano Aí, aí eu perdi, eu não vendi nada Perdi o ônibus do Paraíba e tal E não, mas eu ia para o Paraíba Passava o ônibus pra recolher o vendedor e sair da tarde Aí eu tiro o vendedor, que era aquela seca Ficava com esquema no roteiro, com moleque Ficava bebendo Aí eu cheguei no Paraíba, né Você ficou no roteiro, Bob? Falei, por quê? Falei, não, mano, eu vou explicar Tirei uma grade E entrei na jaula da Monga sem querer Tirei uma jaula E tirei uma doida presa dentro Aí o gerente me olhando assim, olha Meu amigo, eu senti essa advertência bem aqui Começou a piscar a luz, calma Paraíba, seu amigo Aí eu olhei, como é que eu convenço esse porra, mano O Nordestino bravo Cearense bravo, lá no meu gerente Solonato, forte abraço Aí ele, como é que eu convenço esse homem, cara Não, só se não é advertência e fui embora, mano Então, se não é para dar uma cagada Foi dois anos